Olá, ouvintes. No último sábado, fez 60 anos da morte do grande escritor francês Franco Argelino, Albert Camus. Camus foi prêmio Nobel da Literatura em 1957, escreveu livros fabulosos, mas um texto dele de 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, sempre me chamou a atenção. Nele, Camus define as qualidades de um jornalista em tempos sombrios. Ele diz que é preciso ter lucidez, perseverança, capacidade de dizer não e capacidade de usar a ironia. O grande inimigo, obviamente, era a censura. Hoje é o dia de comemorar os 100 anos de nascimento de outro grande escritor, o poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto. João Cabral que, em 1953, foi afastado do posto de diplomata por Getúlio Vargas por ter sido acusado de criar uma célula comunista. Foi recolocado no posto, em 1954, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Cabral é um poeta extraordinário que, como todo mundo sabe, sempre preferiu certar concisão aos arrombos sentimentais. E, nesse sentido, também teve uma espécie de rivalidade com a poesia de gente graduadíssima, como Carlos Drummond de Andrade. Cabral foi o poeta que cantou a chamada Vida Severina e também que teceu as manhãs, de acordo com o título de um poema dele. Lembrando que é preciso que cada canto, cada palavra, seja retomada como um canto de galo por outro galo, para que tudo se dissemine e faça sentido. Em outras palavras, poesia, prosa, literatura, tudo precisa de repercussão. E a repercussão, é claro, não suporta a censura. Quando a censura volta pela porta da frente, é preciso pensar em João Cabral, em Albert Camus, em todos os grandes que nos encantaram com a criatividade, a imaginação e também a capacidade de enfrentar a censura, de sobreviver em tempos difíceis e de continuar ajudando com sua verve a compreender a complexidade do mundo. Albert Camus e João Cabral foram extraordinários. Camus ganhou o Nobel, Cabral também o merecia. Não levou por escrever em português e por ser um poeta de um país periférico, mas era tão grande quanto Camus. Até o próximo. Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice.